Olá, turma do segundo ano! Como estão? Sejam todos bem-vindos a mais um ano letivo. O ano letivo de 2021. Estávamos todos com muita saudade, muito ansiosos, esperando por vocês. E eu quero desde já, desejar a todos um ano de muita aprendizagem. E também quero colocar à disposição de vocês toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação para qualquer dúvida que vocês tenham. E hoje vamos começar apresentando a nossa equipe do segundo ano. A nossa equipe é composta pela professora Janile, a professora Thelma, eu, Pró-Tainá, que estarei sempre aqui gravando as videoaulas para vocês, e também pela Pró-Turma. Quem é a Pró-Turma? A Pró da escola, a Pró da escola onde você estuda, a sua professora, a sua turma. Então, todas nós estamos aqui para tentar ajudar vocês o máximo possível, chamar todas as dúvidas, trazer aulas bem legais, com recursos bem diferentes. Enfim, eu espero que seja bem proveitoso para todos nós, e que nós possamos construir um aprendizado bem legal durante todo esse ano letivo de 2021. E eu gostaria de perguntar para você, como é o seu sono? O que é um sono? O que é que você sonha? O que você quer para você? Então, a gente precisa primeiro pensar o que é um sonho. O sonho é algo que nós desejamos. Muitas vezes é algo que nós podemos achar até que é difícil de alcançar, mas que a depender do nosso esforço, a depender do que a gente fizer para conseguir realizar, a gente consegue viver. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar para esse ano letivo de 2021, como é o nosso sonho? O que nós queremos? E eu trago também um recadinho para vocês. A pandemia, a pandemia, a gente não acabou. Como todos sabem, nós vivemos um ano bem ativo, o ano de 2020 foi um ano bem ativo. Nós tivemos que, infelizmente, suspender as aulas. Não podemos ir para a escola, não podemos encontrar nossos colegas, os professores. Não podemos abraçar as pessoas. Foi um ano bem difícil para mim também, para os adultos também, não só para as crianças. Tem crianças que não puderam sair para brincar com os colegas na rua. Tem crianças que não puderam abraçar os avós. E a gente vê que, felizmente, os casos têm diminuído. Em Feira de Santana, no entanto, a pandemia ainda não está totalmente controlada. E nós só vamos conseguir controlar se todas as pessoas colaborarem, incluirem as crianças. Porque, infelizmente, esse vírus também pode ser transmitido por crianças, de criança para criança, de criança para adulto. Então, nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ter essa responsabilidade social de nos cuidar para a gente não ficar doente, mas também para a gente não contaminar outras pessoas. Então, vamos evitar essa proliferação do vírus, do coronavírus. E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode evitar a proliferação do coronavírus? Primeiro, lavar redondamente as mãos. Gente, é muito importante a gente estar lavando as mãos sempre, principalmente quando a gente pega em qualquer objeto que a gente não estava na mão, que a gente não sabe se está contaminado, se não está contaminado. Na dúvida, lava a mãozinha com água, sabão, seca direitinho, observar como é que vai lavar. Lavar embaixo das unhas é muito importante, lavar até o cunho, que é o cunho, é a parte do curso. Vou mostrar para vocês a parte que fica o relógio, lavar até em cima. É muito importante para a gente evitar a proliferação do coronavírus. Também utilizar máscara ao sair de casa, gente, é muito importante. A máscara protege você e protege outras pessoas. Então, se você não tem como, se você não tem acesso a uma máscara cirúrgica, não tem problema. Utilize uma máscara de pesquisa. Mas o importante é que você utilize a máscara. Mesmo que o seu coleguinha, você veja que tem alguém que não está utilizando, mas utilize, dê o exemplo. A gente também só consegue conscientizar as pessoas quando a gente está dando o exemplo. Não adianta a gente querer pedir para as pessoas usarem a máscara, se a gente não usa. Então, use a máscara. Evite aglomerações, evite estar em locais com várias pessoas. Por quê? Porque quanto mais você está em um local pequeno, abafado, com muitas pessoas, é mais fácil. Se tiver alguém contaminado, infelizmente, é mais fácil desse vírus passar de pessoa para pessoa, dele ser transmitido. Então, evita, mantenha o distanciamento social. Já falando do ponto que tem ali, evita, mantenha uma distância segura de um metro e meio, dois metros, para poder conversar com as pessoas, mesmo de máscara. Evite também os apertos de mão, os abraços. A gente sabe que é muito complicado pedir isso, de evitar abraçar e beijar, porque nós somos muito calorosos, nós gostamos de abraçar e beijar. Mas, nesse momento, o não abraçar e o não beijar também é um ato de amor, também é uma demonstração de carinho. Você está se cuidando, você está cuidando da outra pessoa. Então, evite tocar os seus olhos, boca e nariz, principalmente, quando não lavo as mãos. Por que, nós? Porque os olhos, a boca e o nariz são mucosas. E é através dessa mucosa que o vírus entra no seu corpo. Então, olhos, boca e nariz são as principais portas de entrada para o vírus. É por isso que a gente pede para vocês higienizarem a doença. Outra coisa, se não tiver água e sabão no momento, você pode estar usando o álcool em gel. Vou até mostrar. Eu estou com o álcool em gel aqui. Eu já passei na mão hoje, quando eu cheguei várias vezes. Então, utilize o álcool em gel, se não tiver acesso no momento a água e sabão. Tá bom? E inize os seus objetivos. Tudo que você for usar, principalmente, quando você também acaba emprestando. Às vezes, alguém pede uma caneta emprestada, ou sua caneta, sei lá, passa um álcool. Não é porque você é chato, não é nada, mas é porque você tem essa consciência que você precisa acabar, ajudar a acabar com o vírus. Certo? E uma outra sugestão, não compartilhe o objeto, não compartilhe o copo, prato, talher. Por quê? Porque todos esses objetos nós colocamos aonde? Na boca, a colher, o copo, a gente coloca na boca. E a gente já viu que a boca é uma das forças de entrada para o vírus. Então, evita compartilhar o objeto, entre outros objetos também. Mesmo que nós não colocamos na boca, porque você compartilha um objeto e depois você quer decidir lavar a mão e aí você passa a mão no seu rosto. E aí, se aquele objeto estiver contaminado, o que pode acontecer? Você pode acabar se contaminando. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E aí, eu quero apresentar para vocês o modelo da escola. Como é que a escola vai funcionar e como é que será a disposição das carteiras? A escola vai funcionar com distanciamento social, com metade das turmas. Então, se a turma tiver 20 crianças, só 10 crianças irão para a escola naquela semana, todas de máscara e sentadas distantes umas das outras. Então, observem no desenho que a menininha que está mais acima, ela está solinha porque ninguém pode sentar do lado dela. A mesma coisa são os dois meninos, o menino e a menina que estão mais abaixo. Essa carteira do meio está vazia. Por quê? Porque eles estão mantendo um distanciamento seguro entre eles para evitar qualquer risco de contaminação. Então, cuidado, eu devo ter, quando eu não estiver na escola. E aí, nós devemos ter que tomar agora dois cuidadosos. Eu tenho duas recomendações bem importantes para passar para vocês. A primeira é, na escola, nós temos adultos, os professores, que estarão sempre acompanhando vocês em todas as atividades. Vão observar se vocês estão cumprindo direitinho. Eu que recomendo a Organização Mundial de Saúde, esses cuidadosos que nós já falamos, o distanciamento, a usar a máscara. Mas, quando eu não estiver na escola, eu tenho que ter a consciência que eu preciso tomar os meus cuidadosos. A PRO não vai estar lá para ver. Mas, eu preciso tomar esse cuidado para não me contaminar. E acabar até levando também essa contaminação para outras pessoas. Então, é o momento de me preservar, de termos cuidado. Todos esses cuidados que nós já falamos no início, nós devemos manter tanto na escola como fora da escola. E a outra recomendação que eu tenho para fazer para vocês é responsabilidade com as atividades que eu tenho para fazer fora da escola. Porque eu vou ter atividade para fazer na escola e eu vou ter atividade para fazer fora da escola. Essa atividade fora da escola, eu preciso entender que o professor não está ali, mas eu preciso levar a minha atividade pronta, porque ela é importante para a minha aprendizagem. Então, na semana que você não estiver na escola, não significa dizer que você não vai estar estudando. Você vai estar estudando, só que em um formato diferente. E esse formato é muito importante para a sua aprendizagem. E o que eu não posso esquecer, você não pode esquecer de organizar todo o material necessário para as aulas. Tanto quando você estiver na aula, na escola, como quando você estiver fazendo as suas atividades em casa. Então, em casa, mais uma dica. Criei uma rotina de estudo, peço ajuda o papai e a mamãe. Sabemos que é um formato diferente. Sabemos que no início talvez não seja fácil, mas nós vamos conseguir nos adaptando devagarinho. Então, pedir ajuda a um adulto, organizar o material, ter um cantinho para você estudar, que não tenha barulho, um cantinho que lembre o máximo possível a sua sala de aula. Sabe? Um cantinho iluminado, com que não tenha barulho, que você possa sentar, se concentrar, ler, organizar todo o seu material, para não ter que ficar levantando. Deixe uma garrafinha de água, de junto, para você se hidratar. É muito importante, principalmente nessa época que nós estamos agora, no inverno, o ar fica mais seco. Então, é muito importante você se hidratar. Falei agora da garrafinha de água, manteiga e a garrafinha de água é muito importante para você se hidratar. Escolher um local bem confortável, um local que você consiga sentar, que você fique à vontade, que tenha uma boa iluminação, que não tenha muito barulho. É muito importante. E ter cuidado também com a sua postura. É muito comum também na escola, nós que somos professores, sempre falamos, não é? Falando, cuidado, senta direitinho. E o que é que o professor fala isso? Porque o professor está vendo que você está sentindo de uma maneira que depois pode prejudicar a sua coluna, pode prejudicar seu corpo, vai depois dar dor nas costas, vai dar dor no pescoço. Então, esse mesmo cuidado sim ou em causa, certo? O professor infelizmente não vai poder estar lá para ver nos lindos das recomendações do professor para que o professor dê certo. E anote suas dúvidas para tirar com o professor. Sabemos que dúvidas podem surgir nesse processo e é normal, é bom que surga, porque as dúvidas falam parte do aprendizado, que são importantíssimas na construção do seu pensamento. Então, anote todas as dúvidas, não tenha vergonha. Por mais que você ache até que a sua dúvida não tem nada a ver, que é uma coisa boba, não, nada é bobo, tudo é importante na sua aprendizagem. E uma outra coisa, se continuou com dúvidas, pergunta novamente, o importante é você compreender. Não é quantas vezes você vai perguntar ou deixar de perguntar, certo? E aproveite o intervalo para fazer um alongamento. É importante, você se organizou, se você tem duas atividades ali para fazer, você pode fazer uma atividade, levantar, andar um pouquinho, fazer um alongamento, fazer um lanche, e depois você vai concluir. Uma outra coisa importante é a questão também da alimentação, de você se alimentar entre uma atividade e outra, o sempre que possível, certo? Para que você consiga se concentrar melhor nas suas atividades. E a partir desse retorno do ano letivo de 2021, nós vamos pelo ensino híbrido. Mas para o que é esse ensino híbrido que eu não estou entendendo, vou explicar para vocês. O ensino híbrido vai ser a modalidade de ensino que nós vamos trabalhar agora nesse ano letivo de 2021. No ano letivo de 2020, nós tivemos atividades totalmente remotas, ou seja, nós estávamos todos trabalhando em casa, tanto o professor como o aluno. Na verdade, nós recebemos as atividades, faziam em casa, e depois entregávamos na escola. Esse ano vai ser diferente. Por quê, Pró? Porque vocês terão o período que irão estudar em casa e terão o período que irão estudar na escola. Por isso que é chamado de ensino híbrido, porque são dois modelos juntinhos. Na semana que vocês estiverem na escola, vocês vão ter o professor da turma, ali junto com vocês, com a metade da classe. E na semana que eles estiverem em casa, vocês farão as atividades e anotarão as dúvidas para tirar com o professor. Certo? E agora, eu queria falar com vocês sobre um assunto que está aí, está passando sempre na Pelagirão, foi motivo de orgulho para todos nós, falando um pouquinho das Olimpíadas, porque foi a melhor participação do Brasil em Olimpíadas, e nós que somos brasileiros ficamos felizes com isso. que na verdade estava todo mundo torcendo. Eu estava torcendo muito, mas era todo mundo ali. E eu tenho certeza que vocês também estavam. E hoje a gente vai falar de um atleta muito especial, que é o nosso baiano, que me encheu de orgulho, ganhou a medalha de ouro, e Izaquias Queiroz. E conhece Izaquias. E aí a gente já vai aproveitar para falar um pouquinho mais. Lembra que lá no início da aula nós falamos sobre sonho, e aí a gente vai aproveitar para falar mais um pouquinho aqui através do exemplo de Izaquias Queiroz. Izaquias Queiroz, ele é baiano, da cidade de Ubaitaba, que é uma cidade lá no sul da Bahia. É um pouco distante de Serra de Santana. É um menino que nasceu em uma família humilde, mas ele tinha um sonho. E qual era o sonho dele? Ele queria ser canoística profissional. Mas Izaquias, ele passou por vários percalços durante toda a sua vida, por vários problemas. E quando ele era criança, a primeira coisa que aconteceu é que ele sofreu um acidente doméstico. Uma panela de água quente caiu em cima dele, ele ficou um tempo internado. Alguns médicos acharam que ele não iria sobreviver, mas como Izaquias, é muito forte, como a gente viu lá nas olhocidas, que ele é muito forte, ele não desiste. Ele conseguiu se recuperar dessa finadura. E aí, passando algum tempo, Izaquias sofreu um outro acidente. Ele caiu de uma árvore, bateu as costas em uma pedra. E ele precipitou ser internado de novo. Foi muito grave esse acidente que ele sofreu, porque ele perdeu o rim. O rim é um órgão que a gente tem aqui atrás, que está aqui nas costas, que ele ajuda no nosso sistema da formação da urina. Então, Izaquias ficou apenas confundindo. Mas, mesmo com todos esses problemas, ele não desistiu. Ele saiu da Bahia, foi morar em um outro estado para poder treinar. Ele conseguiu treinar bastante, até se tornar um canonista profissional. E aí, em 2011, ele sofreu com outro... Em 2011, não. Em 2015, ele sofreu um outro acidente, um acidente de carro. Mas, mesmo assim, com todos esses problemas, ele conseguiu se recuperar. Ele não desistiu. Ele conseguiu treinar muito. E aí, nas Olimpíadas de 2016, que foram lá no Rio, ele conseguiu ganhar medalhas, medalhas médicas para a canoagem brasileira. E aí, quando foi agora, no ano de 2020, que apesar da Olimpíada ter passado no ano civil de 2021, mas essa edição é a edição de 2020, ele chegou como uma grande esperança de medalha para o Brasil. Todo mundo esperava que Izaquias ganhasse uma medalha. Estava todo mundo forçando muito. E aí, são duas modalidades lá no canoagem. Uma em dupla e outra individual. Só que, a dupla de Izaquias, das quatro meses antes das Olimpíadas, teve um problema de saúde e precisou passar por uma cirurgia e não foi ir para as Olimpíadas junto com Izaquias. E aí, Izaquias precisou treinar durante quatro meses, que é um tempo muito curto para um atleta se preparar. Com um outro colega, uma outra filha, para concorrer na canoagem. E eles foram muito bem. Eles terminaram em quarto lugar, não conseguiram medalha nessa modalidade, mas eles foram muito bem, porque eles tiveram pouco tempo para terminar. Só foram quatro meses. E aí, Izaquias colocou na cabeça que ele ia ganhar uma medalha muito sim para o Brasil. Ele estava representando o país dele e ele queria ser motivo de orgulho. Ele já é, né? Com tanto de superação, tanta coisa que ele passou, ele já é motivo de orgulho, mas ele queria trazer essa medalha. E aí, ele treinou muito e aí, no individual, quando ele foi fazer a prova sozinho, ele conseguiu a medalha de ouro. Ele ficou em primeiro lugar no todo. Então, Izaquias é uma atleta, é uma... E antes de ser uma atleta, ele é uma pessoa. que é um grande exemplo de que a gente quiser o máximo se esforçar, mas conseguir atingir o nosso sonho que a gente quer para a nossa vida. E aí, eu quero perguntar para você, quais foram as suas metas para este ano letivo? Izaquias, quando ele foi para a Universidade, ele tinha uma meta, ele queria ganhar uma medalha. E você, qual é a sua meta para este ano letivo de 2021? Aprender muito? Brincar com coleguinha? Conhecer outras pessoas? conhecer a sua própria, conhecer as suas metas? Eu vou falar da minha. A minha meta é passar este ano com vocês, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso e aprender muito coisa nova, porque nós estamos sempre aprendendo, não é verdade? e ainda, o que eu quero falar com vocês agora? Eu quero ensinar a vocês um método que a gente chama de método Smart, para a gente conseguir pensar nas nossas metas, organizar as nossas metas. Mas antes, eu vou explicar para vocês o que é que se beneficia Smart. Essa palavrinha Smart é uma sílula onde cada metrinha vai representar alguma coelhinha diferente da sua meta, certo? Então, o S significa específico, que é exatamente o que você quer, no caso de Ezaquias. O que ele diz Ezaquias? Queria ganhar uma medalha olímpica, ele queria subir no pódio, certo? O mês, mensurável. Mensurável é algo que nós conseguimos medir. Então, medir o quê? Se você conseguiu atingir, é você pensar, eu consegui atingir o meu objetivo, o que é que vai determinar se eu consegui atingir? No caso de Ezaquias, como é que ele, como é que eu sei, como é que Ezaquias sabia, eu atingi o que eu queria? Porque ele ganhou a medalha, o que determinou foi ele chegar em primeiro lugar. Então, ele sabia que ele chegou no primeiro lugar que ele tinha uma medalha, certo? O A é o atingir dela. Essa meta é realista? Ou seja, dá mesmo, eu consigo mesmo? É possível, no caso de Ezaquias, é possível ganhar uma medalha olímpica ou é algo impossível? Ninguém nunca pode ganhar uma medalha só, isso não. É possível, várias pessoas, não só brasileiras, já ganharam várias medalhas olímpicas, inclusive, nós tivemos o exemplo de uma atleta brasileira que ganhou nessa Olimpíada duas medalhas imédicas, que foi Rebeca Andrade, ganhou a prata no individual geral e ganhou o ouro no salto sobre o revalo, não é verdade? E essas medalhas não foram imédicas, porque as meninas nunca tinham ganhado, as meninas da ginástica olímpica nunca tinham ganhado uma medalha olímpica, mas é uma meta realista? É sim, porque é possível ganhar uma medalha, certo? Relevante, porque é importante, né? o Reve Relevante, por que essa meta é importante, por que era tão importante para o equipe ganhar uma medalha? Porque ele sabia o quanto ele tinha se preparado, então era importante ele ver o resultado do esforço dele, ele se pensou, ele treinou muito, ele teve pouco tempo para se adaptar com outro atleta, para treinar com outro atleta, e ele sabia que ele estava bem preparado, então é importante sim, porque é o resultado do esforço dele, e o teve temporizado, em relação ao tempo, em quanto tempo você quer alcançar? Bom, trazendo agora para as Olimpíadas, esse exemplo do temporizado, o que é que nós podemos pensar? As Olimpíadas acontecem a cada quatro anos, então os atletas agora já vão começar a se preparar para a próxima Olimpíada, mas próxima é daqui a quatro anos, já vai começar agora, vai, porque tem que treinar muito, ele tem que estar muito preparado, ele não pode chegar na Olimpíada de qualquer jeito, senão ele não vai conseguir lá o fio específico que é ganhar a medalha, não é verdade? Então ele tem que começar a se preparar com muito tempo, então esse é o t do nosso método de smart, e aí eu trouxe uma tabelinha para explicar melhor a vocês, tá bom? Vamos lá, o t de específico, a meta precisa ser clara e identificar o resultado da violência, então quando eu pensar na minha meta, eu preciso ter algo claro, que é o que eu quero mesmo, certo? Como uma medalha, então ele começa lá a pensar o que eu desejo alcançar, qual o resultado que eu espero, certo? A medalha, o medo misturado, que eu já falei para vocês, que eu me medir, né? Então a meta precisa ser passiva de ser vida para saber se foi atingida, então quando eu for escolher uma meta, eu preciso pensar como eu vou saber se eu atingir ou não a minha conta como é um indicador para monitorar se estou atingindo a meta? No caso de Isaquias, o que ele poderia fazer, que é o que ele faz? A canoagem é uma prova que marca o tempo, o que ele pode fazer, pedir alguém para ficar marcando o tempo que ele está levando para chegar de uma margem a outra, né? E ele sempre tentar quebrar esse tempo. Como assim se ele conseguiu atravessar em dois minutos, ele agora vai tentar ser mais rápido, vai tentar atravessar em um minuto e meio, ele agora vai tentar atravessar em um minuto. Então, esse é o instrumento que eu vou usar para saber se eu estou conseguindo ou não alcançar a minha meta. E aí vem o nosso age alcançável. A meta precisa ser fiável de se atingir. como vou alcançar a meta com os recursos e habilidades que possuem. Então, não adianta nós queremos ser campeãs de canoagem se nós não treinamos em uma canoa. A gente precisa ter um equipamento para treinar para a gente conseguir alcançar a meta. Não adianta eu querer ser campeãs de canoagem ficando em casa deitada. A gente precisa ter o recurso para treinar. Não é verdade? O rede relevante. A meta precisa ser relevante para suas necessidades, habilidades e realidade atual. Por que é importante eu atingir essa meta? Então, por que era importante para o desafio, por exemplo, atingir a meta? Porque ele sabia o quanto ele havia treinado e ele queria ter esse reconhecimento dos pontos dele. Ele se passou muito, ele treinou muito, ele enfrentou vários adversários que também estavam muito bem preparados, estavam lá juntos com ele que nós temos certeza de treinar bastante também. Então, era importante para ele ganhar uma medalha, para ele ter certeza que ele se preparou, que ele treinou do jeito que ele deveria ter treinado. E, o T de temporal, a meta precisa de um prazo claro para ser planejada e atingida. Quanto tempo eu vou levar para atingir? Ou seja, durante quanto tempo em daquias precisava treinar para conseguir um bom tempo para ganhar essa medalha? Certo? Então, quantas horas por dia ele treinou? Quantas vezes por semana ele treinou? Quantas vezes ele precisou quebrar o próprio tempo dele para alcançar um bom tempo para poder competir com aqueles setos? Então, é dessa maneira que nós construímos uma meta. Então, pessoal, você já organizou o seu tempo? Você já pensou como vai ser quando de agora em diante, agora que as aulas voltaram, como é que você vai se organizar, porque nós temos várias atividades, não é verdade? Durante o dia, tem que estudar, tem que realizar todas as atividades, tem que ter tempo para brincar, que é importantíssimo, não é? E aí, eu trouxe aqui uma sugestão para vocês, que é uma tabelinha, onde vocês podem se organizar. esse modelo, ele está em branco, por caso vocês desejem copiar, mas eu trouxe também ela preenchida para que vocês possam compreender melhor. Então, como é que eu vou me organizar? Então, nós começamos ali, a ação, qual é a nossa ação? Realizar a atividade de matemática, nós temos uma atividade de matemática para realizar. Qual é o prazo que eu tenho para realizar essa atividade? Vamos pegar, por exemplo, dois dias, eu tenho que entregar essa atividade depois de amanhã. Então, eu já tenho que começar a fazer. Depois, a gente vai preencher. Eu consegui fazer essa atividade, ela foi realizada? Sim ou não? Ali, eu consegui fazer marco sim. E ali, a gente tem os vilões da autogestão. O que é isso para a autogestão? Da sua gestão de tempo. O que te atrapalha, que faz com que você não consiga realizar a sua atividade dentro do tempo? Nesse caso, nada te atrapalhou porque você conseguiu realizar a atividade, certo? Só que você também tem uma atividade de ciências para realizar. É uma pesquisa. E você tem três dias para realizar. Você conseguiu realizar? Não. E por que? Eu perdi muito tempo na internet, eu não consegui me organizar, eu fiquei brincando, e aí eu não consegui realizar. Então, quem foi o vilão? Quem foi que te atrapalhou nesse caso? A internet, não é verdade? E aí, a gente trouxe também essa questão dos vilões. O que é que te atrapalha? O que é que faz com que você não consiga se organizar para fazer suas atividades? Ou muitas vezes você se organiza, até se organiza, mas você não consegue fazer. E aí, ali a gente tem a menina ali, no celular, no computador, nas redes sociais, ouvindo música. Pessoal, isso não quer dizer que nós não podemos acessar a internet, que nós não podemos brincar com o celular, não se trata disso. Claro que nós podemos. A PRO também tem um momento que ela assiste um vídeo, assiste um film, me ouve uma música. Todo mundo tem um momento para poder se divertir. O que nós não podemos fazer é deixar de fazer nossas atividades, no caso de vocês, as atividades da escola, que são atividades importantes para a sua aprendizagem, para ficar somente na internet, assistindo um vídeo. Isso é que não pode. Então, nós temos que aprender a nos organizar. nesse momento aqui, eu vou realizar a minha atividade, eu vou estudar, eu vou estudar para a minha avaliação, agora que eu já terminei, agora eu posso brincar, agora eu posso assistir um filme na televisão, agora eu posso assistir um vídeo na internet, certo? Então, são essas as nossas sugestões para esse ano letivo de 2021. E um recado que nós temos para vocês, né? Retomando o que nós falamos sobre a questão da nossa higiene no combate ao vírus, lavar as mãos, sempre dando preferência a água e sabão, se não tiver água e sabão, usar o álcool em gel e usar a máscara, né? Além de manter o distanciamento social, que também é muito importante, tá bom? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, até a próxima aula, tá bom? E desejo novamente um bom início de ano letivo e qualquer dúvida nós estamos por aqui, certo? Um beijo, tchau, tchau!